Bom dia, meus irmãos. Bom dia, minhas irmãs. Por aqui, Claudinho, chegando e pedindo a Jesus. Pedindo a Jesus por todo mundo. Pedindo a Jesus por todos nós. Pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos ilumine. Pedindo a Jesus que nos dê um coração bom. Pedindo a Jesus que nos dê sabedoria. Pedindo a Jesus que nos ensinemos a perdoar os nossos irmãos. Pedindo a Jesus que nos ensinemos a amar também os nossos irmãos. Temos que amar e perdoar até aquele que vai nos fazer o mal. Pedindo a Jesus que nos façamos uma pessoa humilde. Esse amor que eu estou falando aqui que Jesus quer que a gente ama, não é aquele amor do namorado com a namorada, do pai com o filho, da esposa com o esposo, do namorado, do casal. É o amor que Jesus quer que nós tenhamos por todos. Nós temos que amar de coração. Amar o pobre, o rico, o preto, o branco, o pedindo. O lado em cima, bem rico. O novo, o velho. Temos que amar todos. Todos são os irmãos em Cristo. Jesus não faz acepção de pessoas. Nós não podemos gostar de uma pessoa porque tem as coisas e aqui o vizinho sabe que é um gari e você não fala com ele. Temos que amar todos. É um pedido, é uma ordem de Jesus. Temos que amar todos. Amar não é aquele amado que está agarrado, se beijando, não. É amar, é fazer o bem, é se importar com aquela pessoa, é ajudar numa precisão. É cuidar de alguém. Isso aí é amar. Cuidar sem interesse. O cuidado com interesse aí não é amor. Cuidar sem interesse. E você, hoje nós estamos vendo o seguinte. A coisa melhor que tem hoje é você sentar no colo de Jesus. Mas poucos querem sentar no colo de Jesus. Poucos tem um bocado aí que tem uma certa quantidade de dinheiro aí o orgulho passou da cabeça dele. Pronto. Isso aí são os abastados. e não olha por irmão. Não lembra que tem Jesus. Lembra sim. Quando ele está doente, ele lembra. No hospital, ele lembra. Passou daí, não sabe quem é Jesus. Ouviu falar. Mas, peça a Jesus que lhe dê saúde. Peça a Jesus que lhe dê sabedoria. Peça a Jesus que tire de você esse orgulho que você tem no seu coração. esse orgulho, esse desejo de vingança, essa raiva, essa ira. Peça a Jesus porque o seu orgulho hoje está muito grande. Está muito grande e você não sabe o dia da manhã. Você não sabe o quanto Jesus fica triste quando vê um filho dele orgulhoso. O orgulho é o maior alcance do mundo. É o orgulho. Mas eu não estou prestando de ninguém. Eu estou, meu Deus. já vi gente dizer o meu Deus é o meu dinheiro. Qual coisa triste, meu Deus. Já vi dizer. Já vi também essa mesma pessoa chamar por Deus no hospital. Eu não disse nada, mas fiquei doido para dizer assim cadê o seu dinheiro? Cadê o seu dinheiro? você não disse há tanto tempo atrás que seu Deus era o dinheiro? Você fez assim, bateu no bolso? Chama ele agora o seu dinheiro. Porque você hoje está muito orgulhoso. mas você já visitou um hospital? Vou longe, não. O Tassizo Maia que mostrou visita o hospital leite por leite os corredores. Visita um presídio. Dizem, visita. Vai lá visitar um presídio. Visita um abrigo de idoso. mas primeiramente visita o hospital Tassizo Maia ou os hospitais grandes. Visite e veja que o seu orgulho não é nada. Você também não é nada. Lembre-se. Bota o seu joelho no chão. Pedra de azul. para lhe dar um coração bom para você perdoar. Faz isso. Ama Jesus. Ama teu irmão. Porque seu orgulho é muito grande. Ele só está servindo para você. Servindo entre aspas. Ele está ali prejudicando. Vai no hospital. Medite lá. veja o ambiente do hospital. Veja a situação dos doentes. E tem muitos ali que tem dinheiro. Mas o dinheiro não resolve. Viu? Faz isso. Lembre-se que Jesus é bom. É justo e misericordioso. Você pode ter o que você tiver de dinheiro. Mas esteja humilde. Ama meu irmão seu. Perdoe meu irmão seu. Não é só o irmão de pai e mãe. É o irmão geral. Jesus amou todos. Jesus não fala que somos pessoas. O que é que você quer fazer? Quem é você? Nós somos morcípicos mortais. Nós não temos domínio de nada. Não é para que só agulha, criatura. Bota o joelho no chão. Pede perdão a Jesus. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal. Se não gostou, curta assim mesmo. Mas se lembre, Jesus é bom. É justo, é misericordioso. Mas antes disso, olha que dia lindo. Olha que dia lindo. Agradeça a Jesus e diz assim, obrigado Jesus. Obrigado Jesus. E eu estava olhando aqui, veio um negócio aqui, eu pensava que era uma aveia, mas não é pé mesmo. Ixi Maria Jesus. Tá bom. Obrigado Jesus. Muito obrigado.